Minha história na vaquejada, oferecimento Nilo Apolo Fred, o campeão do Aras Bezerra Marinho Armado Fit, campeão nas pistas e na genética O garanhão do Aras Niran Easy Jack Diego, a campeã do Aras EGR E Butinas Dom Diego, eu uso o Dom Diego A vaquejada usa Dom Diego Quem corre na região de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas Conhece essa figura aqui Tambor é um camarada que começou cedo na vaquejada Ganhou em muitos animais E a história deste vaqueiro, amigo e campeão Você vai conhecer agora aqui no nosso quadro Preferido da vaquerama Minha história na vaquejada Nome completo, tambor? Edson Noaldo, Clóvis dos Santos Se chegar assim numa vaquejada perguntando por você, não acha não? Acha não, acha não Tem que perguntar mesmo como? Tambor, tambor todo mundo conhece Agora eu pulo o nome Ninguém sabe quem é E como é que começou esse apelido? Eu trabalhava para um menino chamado Nenco Lino Aí toda a vida foi baixinho e grosso, né? Aí tinha aquela música, bate forte e o tambor Aí pegou o tambor, foi em mim Foi você? O tambor bateu em você? Foi Tambor, com que idade você começou na vaquejada? Com 13 anos 12, 13 anos já comecei Mas montando ou tratando? Tratando Era um bom tratador? Não posso dizer que era, né? E o primeiro cavalo que você montou para correr, você tinha que idade? Tinha uns 17 anos Corria já no aberto Naquela época não tinha essa separação amador, aspirante, profissional não Todo mundo corria na mesma categoria Era Corria tudo na categoria só Você se lembra o nome desse cavalo? Não lembro o nome dela, era uma égua Lembro do dono, que era Graziano Moura Era, pagou uma senha para mim Aí eu ganhei um prêmio, Majuca, do seu Vavá, Nenco Colino Era Tó Um grande vaqueiro lá de Santa Cruz Velhete, Ducha E eu no meio, né? No meio dos grandes da época, né? Dos grandes, dos grandes da época, era Primeiro prêmio que você ganhou na vaquejada grande Vossa Mercê se a lembra? Me lembro, foi no Milânia Foi o primeiro prêmio de uma vaquejada grande que ganhei Que ano foi isso? Foi em 2002 Por aí, acho É E o prêmio, o que era? Quanto era em dinheiro? No tempo foi uma moto Uma moto? Foi Era tanto dinheiro que eu não soube nem contar o dinheiro Peguei o dinheiro da moto Fiquei tão emocionado, feliz Que não sabia nem contar o dinheiro direito Era dinheiro demais na época Dinheiro de uma moto, né? E carro, já ganhou algum? Já, graças a Deus Arrachei muitos e ganhei acho que um carro só, assim Pra dizer que ganhei só Não tenho muita lembrança Acho que não Pra dizer que ganhei o carro só não Mas rachar, arrachei muito Com outros, né? Com um, com dois Ah, a melhor vaquejada que você já correu na sua vida Aquela que você não esquece de jeito nenhum Pai, acho que Surubim Era um sonho correr lá e já corri várias vaquejadas lá, né? Então, graças a Deus Às vezes eu corri lá, sempre ganhei Aí, marcante, né? Vaquejada de Surubim, famosa E graças a Deus, sempre ganhei lá E qual é aquela vaquejada que você não quer se lembrar dela de jeito nenhum Que deu tudo errado? Mas, rapaz É, é, é Assim, é difícil Agora que ter, tem, né? Tem umas vaquejadas que a gente não quer nem passar perto Mas não é culpa da vaquejada não, né? Que a essência tá rabatida O zero aqui Cortou durante as putas É, desse jeito Bata a senha e perdi Com 5,100 Fiquei em bezerro Bati 5,100 e perdi Cai 5 Nesse dia não queria passar nem na porta Vamos falar das equipes que você já correu, né? Eu conheci você Correndo, acho que você correu pela Viviane Com Viviane também lá? Corri pra Viviane No começo, Chico Vasconcelos Passo Vasconcelos Robinho Pacheco É, Showboy Rede França Corri pra um menino chamado Valinho no Rio Graças a Deus Passei muita equipe Fiquei muito, assim Feliz, né? Hoje é pro aplicativo Vendo mais Santa Cruz Capabari Tô representando Fazendo Algua Branca Tô representando Aí estamos aqui Bati 2,100 Já a gente tem a disputa do Derby Tamo aí Foi em Deus na batalha, né? Pois é Os amigos da Vaquejada Aqueles caba que estão Pode deixar de vir no seu caminhão Pra lhe perturbar Mas quando não vem Você sente falta Rapaz, tô aqui com o David, né? Famoso Rodinha Tá aí É uma figura de pessoa E os amigos da Vaquejada Tem Carlinho Santo Que é um amigo, irmão Tem vários, né? Que se for falar o nome É o dia todo falando Mas só gratificação a Deus por tudo E as amizades É muito boa Você já tem aí Mais de 20 anos de Vaquejada Já tem a sua vida consolidada Como vaqueiro E pra quem tá começando Que sugestão, conselho você dá? O conselho é a humildade, né? Se inspirar na pessoa Que você admira É uma importância muito grande Isso aí é muito importante E primeiramente Deus Segundo humildade, né? Que aí leva a gente a muita coisa Tambor, um prazer contar a sua história Você é um cara retado Conheço você já há muito tempo E o Pernambucano de Santa Cruz Do Capibaribe Seguramente vai aparecer Muitas vezes aqui na companhia Em primeiro lugar Ou rachando um prêmio bom No nome de Jesus Temos aí na batalha, né? Eu espero que você tenha gostado Da história do meu amigo Tambor Um grande vaqueiro Um cara humilde Um cara que realmente representa muito Pra nossa vaquejada Mas você pode aqui sugerir Novos entrevistados Tá? É só você comentar Se inscrever no canal E é claro Eu quero agradecer demais A sua atenção Minha história na vaquejada Oferecimento Nilo Apolo Fred O campeão do Aras Bezerra Marinho Armado Fit Campeão nas pistas e na genética O garanhão do Aras Nirã Easy Jack Diego A campeã do Aras EGR E Butinas Dom Diego Eu uso o Dom Diego A vaquejada usa o Dom Diego E aí